MÚSICA Ó, bandeira alvinegra, destraldada. É gaúcho? Não sei. Não, me ajuda. Não, só um pouquinho. É tu que tem que acertar. Pergunta esse é gaúcho. Ele me respondeu, mas não vou te responder. O que é? Te dou uma pista. Uma pista. Alvinegro. Não. Atenção, ao rupar dos tambores. É gaúcho ou não é gaúcho? Não. Não é gaúcho? Não sei. Não é gaúcho. Alvinegro? Não é o Santos. Não é o Ceará. Diz o alemão, quem Ceará que é? Não é o Ceará. Estado de São Paulo? Ponte Preta? Ponte Preta? Errou. Não, o juan não. O juan é vermelho. Vermelho e preto. Palmeiras? Não. Alvinegro? De São Paulo? 15 de Piracicaba? 15 de Piracicaba não é uma... É o time. 15 de novembro de Piracicaba? Não. Não é? É o 15? Não é, né? Não. Não sabe. Perdeu já. Só faltava. Não, não. Não tem última. Dá 30 chutes acerta e ganha. Não tem como, né? Comercial de Ribeirão Preto. É preto e blanco também. É o time da empresa comercial? Não, o nome do time é comercial. E aí, Fabiano? Quem é? É o Ceará? Ah, é o Ceará? É o Ceará. Ah, Samuel. Como eu tava te falando, é o hino do Ceará. Não, eu não falei que é de São Paulo. Como? O Chico falou que era do Internacional de São Paulo. Ah, mas tu vai dar bola pro Chico? Olha, as dicas que eles me dão pra tentar acertar o hino é brincadeira. Não, as dicas... Pô, Chico. As dicas que os caras me dão... E tu tinha falado do Ceará ainda, né, irmão? É, e o Alemão pra te ajudar. E o Alemão... Quem será que é esse time? Ah, é assim. Vai entrar. Eu sei, eu sei. O Chico atrapalha. Quanto é que tá então, mamãe? Eu vou deixar passar. Dezessete a doze. Dezessete a doze? Dezessete? Pra mim? Não. Ô, Felipe. Diga. Eu vi que tu foi lá acompanhar o início de temporada do Grêmio, é isso? Exatamente. Começou, né, ainda em 2022, começou o ano de 2023, né? E de volta à elite do futebol brasileiro, o Tricolor se reapresentou com 34 jogadores no elenco, projetando um ano de reconstrução e na volta dos bons tempos. Roda o VT, depois a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. É como se fosse o primeiro dia de aula. Alguns velhos conhecidos recebem os novos colegas. Todos sorridentes se encontram e iniciam um novo ciclo. Entre todos os presentes, o mais famoso, Renato Portaluppi. Os nossos torcedores sofreram muito. Chega de fazer os nossos torcedores sofrerem. Vamos voltar àqueles bons tempos, né, geral, de títulos. A entrega, mais que nunca, no dia a dia, para que a gente possa chegar no campo, né? E vocês possam desempenhar o trabalho de vocês e fazer com que os nossos torcedores possam voltar para casa orgulhosos. O presidente Alberto Guerra reforçou o discurso. A queda para a Série B e tudo que envolveu a campanha de 2021 segue como assunto na arena. Uma reconstrução, né, o Grêmio vive um outro momento e não tem muito para onde correr, né. Os números estão ali. Eu posso dizer que o CEO já está escolhido, né, não foi ainda anunciado em função, porque agora estamos entabulando aí o contrato. A reabertura dos trabalhos contou com algumas caras novas. Reinaldo, Bruno Uvini e Everton Galdino recém-anunciados. O capitão e ídolo Pedro Jeromel também estava presente, assim como o Diego Souza e Kahneman, que vão permanecer no Grêmio em 2023. O Walter Kahneman, que se mostrou um excelente jogador, um excelente gremista também, porque soube entender a situação do clube e chegamos num termo que ficou bom para os dois lados. O retorno do Grêmio está dividido em duas partes. A que começa agora e vai até o dia 22 deste mês. E a outra, que inicia no ano que vem. Entre o Natal e o Ano Novo, todos vão ser liberados. Depois das festas de fim de ano, lá no dia 3 de janeiro, acontece a reapresentação definitiva. Dia 17 do mesmo mês, tem o primeiro jogo da temporada e que já vale um título. O Grêmio vai receber o São Luís de Ijuí, aqui na Arena, na decisão da Recopa Gaúcha. Em 2023, o Tricolor ainda vai disputar o Gauchão com a possibilidade de uma sexta conquista consecutiva. Além do estadual, tem a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Samuel? O que tu me conta, Tchê? Daquilo tudo que tu viu lá nos bastidores? Não! Foi bem esse ambiente aí mesmo, né? Por exemplo, alguns atletas que chegaram ali e se reapresentaram, eles não vão permanecer. O Grêmio vai arranjar um clube para eles, eles não vão permanecer. Tantos outros vão ser contratados ainda. O Grêmio está no mercado, o Grêmio segue no mercado. O Grêmio está esbarrando em questões financeiras. Segundo as palavras do próprio presidente, é uma situação bem diferente do que eles imaginavam. Dizem que está feio a usar um português bem correto, Samuel. Está feia a coisa, tá? É. Está feia a coisa do lado da Arena também. Então, Samuel, precisa de ajuda de investidor. Quem é que conta com a ajuda de investidor? Quem tem um bom relacionamento? Pessoal e profissional. Porque o que esse investidor quer? Esse investidor quer botar dinheiro? Quer contratar um jogador? E o Grêmio vai ter que pagar para esse investidor depois. E esse pagamento do Grêmio vai ser como? Ele vai ser em dinheiro? Ele vai ser em percentual de atletas? Ele vai ser de alguma outra forma? O importante é o Grêmio estar ciente disso. O investidor, ele não está doando dinheiro para o Grêmio. O investidor está emprestando, ele está investindo. Vai ter que retornar. Se vai ser em forma de jogador, em forma de dinheiro, isso aí os próprios dirigentes do Grêmio é que vão costurar esse tipo de acordo. O presidente disse ainda que um dos gringos está perto de ser oficializado. Que está faltando uma outra situação só. Sim. E lembra que é um argentino e um uruguaio. E o mais próximo da Arena é o argentino, é o Franco Cristaldo, o Meia do Huracã, né? É um dos destaques lá do campeonato argentino. Ele, inclusive, Samuel, já está treinando de forma separada lá no clube dele. É mesmo? Aguardando o desfecho da negociação. Para o Grêmio já ter admitido publicamente isso. Para o jogador já estar treinando separado lá no clube dele, é porque de fato está muito perto de acontecer, né? Tem, com certeza. Deve ser um documento, uma garantia, uma situação ou outra que está faltando para que isso seja resolvido. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Os jogadores quase todos de máscara, né? Foi uma orientação. Por quê? Porque já tivemos dois testes positivos lá no Grêmio. Sim. Dois jogadores. Todos foram testados, tá? Comissão técnica, dirigentes, jogadores. E dois jogadores, o zagueiro Natan e o meio campista Fernando Henrique testaram positivo. E qual é o protocolo que os clubes estão fazendo agora? Testa positivo, se afasta, fica 5, 7 dias? É, primeiro faz o outro exame, que é a chamada contraprova, né? Para ver se foi um falso positivo ou se der positivo mais uma vez, de fato, a pessoa fica diagnosticada com a doença. Não sei te dizer, hoje em dia, para um atleta profissional, um cara que tem uma saúde muito maior do que a nossa, como é que está funcionando esse tipo de protocolo, se ainda é uma semana em casa, se são 5 dias, mas que tem um afastamento e isolamento ainda, mesmo com as pessoas vacinadas, os jogadores tiveram a obrigação de serem vacinados para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sim, eu só lembro, é. É, mesmo com tudo isso, ainda tem um isolamento, tá? E ó, Samuel, só para finalizar, do Grêmio, né, pelo menos, ele teve esses dois de Covid, o Natan e o Fernando Henrique, teve o Breno, que não se reapresentou por uma situação muito delicada, a filhinha dele nasceu de forma prematura, o Grêmio liberou e não imaginava outra coisa dos dirigentes do Grêmio num primeiro dia de treino do campeonato que só vai começar no ano que vem. Imagina. Mas mesmo que fosse uma decisão, né? Informação do próprio Grêmio, é, dois meses, nasceu antes do previsto, e teve ainda o PP, o reforço que já veio até aqui, já fez aqueles primeiros exames e foi liberado. Por quê? Porque o PP disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, então o PP ainda tem mais uns dias de férias para cumprir. O Grêmio voltou antes, pode ver, não tá havendo movimentação nenhuma de clube brasileiro, só o Grêmio, porque o Grêmio disputou a Série B, então o Grêmio terminou o ano antes, o Grêmio tá voltando antes também e pensando já na próxima temporada. Mas é uma volta que já se cessa, né, já termina essa volta aqui, tem as festas de final de ano, volta mesmo ano que vem, né? Volta mesmo ano que vem. Apresentação, agora foi mais um formalização. Mas olha só, nesses primeiros dias, Samuel, muito mais aqueles tipos de atividades, aqueles testes, aqueles exames, tá? Aí depois já tem período de concentração, já tem regime de concentração. Jogadores, todos reunidos em um hotel, né, em horários... Se alimentando num horário específico, dormindo em horários específicos, né, indo para os treinos todos juntos e aí depois eles são liberados para aquele recesso que está sendo chamado, né, o período entre o Natal e o Ano Novo. E a reapresentação definitiva do Grêmio, lá no dia 3, não é no dia 2, na segunda. É no dia 3, terça-feira, e aí o Grêmio vai começar de forma definitiva este... Posso dizer já que é o ano de 2023? Esportivamente já é, né? Sim, com certeza. Esportivamente já é, né? Tem mais nada para fazer em 2022? Enfim, então essa foi a reapresentação. Esse foi o primeiro dia dos jogadores... Esse é o Bruno Vini, o zagueiro recém-contratado. Assim foi o primeiro dia dos jogadores do Grêmio, da comissão técnica, nessa reapresentação. Para essa imagem aí, por favor, se puder, ou se puder voltar, aquela imagem do Diego Souza. Vou te fazer uma pergunta, Samuel. Diga. Se puderem voltar ali, eu vou te fazer a pergunta. Se você acha... Lá está ele lá no fundo também, mas eu quero aquela outra imagem que está melhor. Ele chegando ali. Se você acha que o Diego Souza, ele, digamos assim, perdeu uns quilinhos nas férias. Essa é a pergunta. Quero... Tu tem informação? Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Eu quero saber se tu tem informação ou não? Estou te fazendo uma pergunta. Jeromel, mesma cara de sempre. Aí, ó. Ó, aí está o Diego. Mas eu quero aquela outra imagem do Diego. Ele chegando ali. É, quando começar de novo a matéria ali, a gente... É, a gente mostra. E aí eu só peço que pare, por favor. Um stop bem na hora. Quer ver? Ó, esse é o discurso do vice de futebol. Aí já estão todos os jogadores reunidos. É tudo ali no centro de treinamento do Diego. Não, isso é na arena. Ó, a próxima imagem vai ser o Diego Souza entrando. E aí eu quero que vocês parem. Atenção. Aí, parou. Tá mais magro ou não tá mais magro? Tá mais magro. Tá mais magro. Tá mais magro, né? Tá mais magro. Eu também acho. E sabe o que o Renato falou pra ele na frente de todo mundo? E quando eu falo, todo mundo. Todos os jogadores, todos os dirigentes, a maioria dos conselheiros... A imprensa tava lá também. A imprensa, alguns associados. O Renato foi caminhando daquele jeito dele. Chegou perto. Queria te dar os parabéns. Ficou muito boa essa lipo que fizeram em você na série. A lipo que fizeram em você, né? Diz que ele fez uma lipo, então. Tá magrinho ou não tá magrinho? Tá, tá. Isso aqui que eu tô achando, Samuel. Que aquele problema da hérnia inguinal tava afetando não só o desempenho, mas tava afetando a vida de uma pessoa. Porque antes de ser um jogador de futebol, ele é um ser humano. Sim, mas a hérnia, porque quem sabe ele não conseguia fazer o exercício físico, é? Exato. Claro. A força, a potência... Afeta? Eu acho, tá? Isso aí não foi uma... Ou será que já não fizeram uma cirurgia da hérnia e passaram ali pra um... Fizeram uma coisinha na frente também? E já tiraram também. Não sei. Pode ser. Mas que aparentemente está mais mago, aparentemente está, né? É, isso demonstra que alguém tá preocupado, né? Com o desempenho e manter a titularidade e tudo isso, né? Posso te falar a palavra? É. Profissionalismo. É verdade. Essa é a palavra. Profissionalismo. Imagina a gente, tá? A gente sai de férias, Samuel. A gente trabalha com o que aqui na Record TV? Com a nossa imagem. E que mais? É, com a voz. E se a gente chegar aqui depois de 30 dias de férias, 10 dias de férias, todo torrado do sol e sem voz? Ah, não tem como, né? Nós somos profissionais? Não, não, não. Se o jogador chegar 10 quilos acima do peso, ele foi profissional? Não, né? De jeito nenhum. Então, exatamente essa é a comparação que eu faço. Certo? Não entre em bola dividida. Com a solução financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde pra você que tá acompanhando aqui o Esporte Cestou, né? Sextou de uma vez por todas, nada mais importa, só resolver as tuas dívidas. De uma vez por todas, você ter paz na tua vida, reage, toma uma atitude, só depende de você. Foram mais de 50 mil contratos reduzidos durante o ano de 2022 e o teu ainda pode ser reduzido ainda hoje, que é sexta-feira. Chega de empurrar isso pra semana que vem. Logo, logo vai ser Natal e você tem que estar lá com o teu nome limpinho no SPC e também longe da dívida do financiamento do teu veículo. 70% de redução garantida em contrato. Dá uma olhada nesse recado especial. A solução financeira está batendo um bolão e dando uma goleada nos juros abusivos. Tá esperando o quê? Você se juntar ao time de casos de sucesso. Seja o campeão da economia e negocie agora mesmo com a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Os nossos analistas estão esperando a tua mensagem e com certeza vão ajudar você a marcar aquele golaço hoje, nesta sexta-feira, Jogo do Brasil. Vem correndo pra solução financeira. Legal, obrigado Ana. O telefone está na tela. Eu vou anotar aqui mais uma vez. É o 983247244. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Samuel, diga. Vira lá de frente. Aí. Um pouquinho pra lá, Samuel. Que assim? Isso. Porque olha que bonito que fica. A gente trabalha numa empresa, a gente trabalha, deixa eu explicar. Isso. Ensinar, né? Os cinegrafistas estão pedindo. A gente trabalha numa empresa que trabalha com a imagem. A imagem, certo. Nós passamos isso para o nosso telespectador. Sim. E existe uma coisa fundamental dentro de uma imagem que se chama enquadramento. Pois não. Mal, mal. Chico, são pessoas capacitadas para falarem sobre isso. É. Tá? Então o que que eles fazem? Eles procuram ter o melhor enquadramento. Sim. E dentro do melhor enquadramento, eu estou aqui. Você está aí. Repara como a gente está bem enquadrado agora. É verdade. Está sobrando um pouquinho do meu lado e um pouquinho do teu. Boa, boa. Olha o monitor como está legal. Aqui a gente não está tapando nada. Uma disposição harmônica ali, assim. Isso. Mal, mal também. Outro cara que se preocupa sempre com enquadramento. Sim, exatamente. Olha aí. Mal, mal sempre se preocupa com enquadramento, né? Você nunca deixa o cara mal assim na foto. Sempre enquadra direitinho, né? Olha ali, olha. Olha a harmonia que ele coloca. Exatamente. Olha a harmonia que ele coloca, viu? Exatamente. Sempre enquadradito ali, viu? Vem aqui. Calma, mamão. Calma, mamão. Estou mal enquadrado ali, olha. Estou fora de quadro, mamão. Estou fora de quadro, mamão. Olha o que é isso, meu? É, e eles estavam defendendo. Mas para a gente derrubar eles também muito fácil, né? Chico também sempre se preocupa com enquadramento ali. Ó. É. Nunca corta a cabeça da gente, nada, não, né? Sempre. Aí, ó. Quer ver? Ó. Aí, tá ligado? Sabe o que a gente falou, né? Ó. Sabe o que a gente falou. Agora estão os dois espertos ali ali. Não, agora fizeram um conduírio dos dois ali, né? Pode fazer o que tu quiser, que agora não tem eles. Não, não. Agora estão. É. É. O que é que tu me conta do Inter Nacional? O Inter, Samuel, aquele velho discurso, né? De manter o elenco para a próxima temporada. É, só que de vez em quando chega um zum 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 de algum clube querendo algum jogador do clube. Por quê? Porque o Inter foi bem. Quando o Inter foi bem, e aí me fala assim, ó. Com toda sinceridade. Ah. Quem foi o maior destaque do Inter no Campeonato Brasileiro? Maior destaque do Inter no Campeonato Brasileiro. Dá uma soprada, hein? Tipo o Pedro Henrique da vida. É porque não tem um. É. Foram vários. O coletivo, é verdade, é verdade, mano. O coletivo do Internacional, né? E aí, diversos jogadores que foram bem dentro de um coletivo forte, acabaram chamando a atenção. Todo mundo quer o Vitão. Todo mundo quer o Wanderson. Todo mundo quer o Pedro Henrique. Todo mundo quer o Alan Patrick. Todo mundo quer o Bustos. Só que são jogadores que têm contrato com o Internacional. O Pedro Henrique, ele teve sondagens de diversos clubes, inclusive do exterior. Esse aí, ó. Tem contrato com o Inter. Até junho de 2024. Só que o que que a equipe do atleta, o staff do atleta quer, Samuel? Renovar, tá? Ampliar esse tempo de contrato e ter uma valorização salarial. O que que o staff do Pedro Henrique entende? Que tudo que o jogador fez é maior do que aquela proposta que o trouxe até o estádio do Beira-Rio e que o jogador provou que vale mais do que tá recebendo. E é isso que está sendo também conversado lá no estádio Beira-Rio. O Pedro Henrique, ele entrou em campo em 36 vezes com a camisa do Inter. Metade delas 18 como titular. Ele marcou 8 gols e deu 3 assistências. A prioridade da direção colorada é resolver problemas que tem um prazo mais curto. Como o atacante Wanderson, por exemplo, que deve ser comprado junto ao futebol russo. O Colorado também negocia, né, os direitos do zagueiro Vitão. Os defensores Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado já renovaram e ficam no Inter, continuam no Inter em 2023. Isso é muito complicado, Samuel, porque assim ó, a gente pensa, pô, se o cara tem contrato até 2024, a gente tá em 2022, a gente tá falando de dois anos a mais. Só que pro jogador, pro staff do jogador, por vezes não é bem assim que funciona. Porque eles querem já uma valorização maior, eles não sabem o que vai acontecer amanhã com esse cara. Se ele quebra uma perna, se acontece qualquer outro tipo de situação, se o Inter começa a ir mal e ele vai mal. E, por favor, né, aqui não é nenhum desejo. Eu só tô falando as possibilidades que uma lesão de joelho, como teve o Gabriel, por exemplo. Ainda mais um atleta profissional de futebol. Sim que tá em disputa toda hora, tá com o corpo em movimento e pode ocorrer um sinistro desses aí. E a partir do momento que se tem uma renovação de contrato, se tem, obviamente, uma valorização salarial. Com certeza. Essa é a ideia, pelo menos. Vamos trocar de esporte agora? Pode ser? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Sabe por que, Samuel? Porque tem uma menininha. Pode ser uma menininha, né? Claro. Oito anos de idade. Ela é moradora de Cachoeirinha, na região metropolitana. E ela já foi campeã mundial. Olha só, gente. De uma modalidade que eu tenho certeza... Já disputou, né? Jiu-jitsu. Já, já, já disputei. Já disputei. Quando mais jovem. Venceu? Um campeonato de amadora ali e tal. Eu já dei uns... Mas registro? Tem registro? Eu tinha umas... Tranca, passava tranca ali, assim que é. É. E com a medalha no peito, ela sonha em seguir lutando. Ela, a menininha, a campeã de verdade, né? Que ganhou o mundial. Ela sonha em seguir lutando e conquistando cada vez mais espaço nos tatames. Roda a matéria. Essa é a Alice. Aos oito anos de idade, a lutadora de jiu-jitsu se transformou numa verdadeira colecionadora de medalhas. Já são nove de ouro e uma de prata. E todas essas conquistas foram de março pra cá. É que meu pai, ele disse que eu tinha que começar a fazer uns treinos pra mim ficar melhor na saúde. Daí eu fiz várias aulas experimentais e escolhi fazer jiu-jitsu. A menina mora em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Em setembro, após muito treino e torneios estaduais, surgiu a oportunidade de competir em São Paulo, pelo mundial, na categoria Kids, infantil. A gente colocou ela pra ser um esporte, pra ela, pra saúde dela, enfim. E aí ela começou a gostar, começou a se destacar, começou a ver o pessoal indo pro campeonato. quis ir, foi, começou a ganhar os campeonatos, vários campeonatos estaduais. E daí veio a vontade de ir pro mundial. Ela teve patrocinadores que ajudaram ela, cada um com uma quantia de valor pra ela poder ir. As rifas também, a família vendeu, os amigos vendeu. Ela ia de mercadinho em mercadinho vendendo. Porque fora o mundial, ela tinha os campeonatos estaduais que ela tinha que competir todo mês. Então a gente já tem os gastos com os campeonatos, os gastos fixos dela por mês pra ela estar lutando. E daí mais o do mundial ia ser um valor muito acima. Então a gente, não, ó, vamos se mobilizar. Depois de conquistar o torneio, Alice foi recebida com festa em solo gaúcho. Assim que desembarcou no aeroporto de Porto Alegre, foi surpreendida com uma festa. E seguiu do terminal até Cachoeirinha, no alto de um caminhão de bombeiros. Campeão! Campeão! Linda! Ó, os carros tendo uma caminhota, ó, o pessoal... Os balão voaram tudo, ó, todo mundo cozinando. Com medalha no peito, uma não, aliás, várias, a pequena atleta nutre a esperança de seguir nos tatames. A família abraça junto esse sonho, porque acredita no poder transformador do esporte. A meta dela é ser top ranking no estado, que esse ano ela ficou em segundo lugar, porque ela começou a competir no meio do ano, né? Ela quer ser top ranking no estado, ela vai competir todos os meses. E ela quer, né, ela tem coleguinhas aqui que foram lutar mundiais na Flórida, que foram lutar mundiais em Abu Dhabi. E a gente quer tentar fazer o passaporte dela pra futuramente a gente fazer uma campanha muito maior e tá levando ela pro Pan Kids, né, que é na Flórida, pra algum desses mundiais maiores. Com certeza, se ela continuar treinando, ela só vai colher bons frutos. A gente vai ouvir falar bastante dela. Vai ouvir, com certeza. A mobilização dessa família pode ganhar ainda mais força com apoiadores. Para acompanhar a trajetória dessa pequena guerreira de cachoeirinha, ou até entrar em contato pra contribuir, basta seguir a Alice lá nas redes sociais. Tu quer continuar treinando, ano que vem já tá sonhando com outra competição? Sim. Quais competições que tu tem aí pela frente? Pan Kids, Abu Dhabi na Europa. Abu Dhabi? Sim. A minha amiga, ela recém voltou da Europa, que ela ganhou um campeonato lá. Tu também quer ir pra lá? Sim. Querido, olha só, gente. Parabéns pra essa garota e pra família dela, pra o treinador dela também. Porque é um conjunto de pessoas que se empenham, né? Deixa eu te falar. E principalmente pra ela, que se empenha muito pra conquistar o que conquistou. Deixa eu te falar uma coisa, Samuel. Eu sou um apaixonado por futebol e acho que nós convivemos há muito tempo, o Jaquil sabe muito bem disso, né? Mas eu já falei aqui em outras oportunidades também o quanto eu valorizo um atleta que tem que conviver ou tem a carreira dele individualizada. Sim, isso. É ele, ele mesmo e ele. Se ele acordar com sinusite, se ele acordar com dor de cabeça, se ele passar uma noite sem dormir, não tem. Se o Diego Souza não jogar, joga o Jeromel e não sei o que. Se o Pedro Henrique não jogar... O coletivo vai dar um jeito, né? O coletivo resolve. O coletivo vai dar um jeito, ali não. O atleta, olha, de modalidades individuais, tenista, judoca, atletismo, Samuel, esses caras, eu tiro o chapéu. E olha, ainda mais para uma criança de 8 anos de idade, que ainda está numa fase muito lúdica da vida dela, né, Samuel? Sim. Ela está naquela fase ainda... De brincar, de estudar, né? De brincar, de diversão, ela tem que estudar. Sim. Exatamente, e ao mesmo tempo, ela já está conseguindo lidar com tudo isso e ainda competir, posso dizer de forma profissional, mesmo sendo uma criança, e já vencendo competições, sendo campeã mundial de jiu-jitsu. Gauchinha, tomara que a gente esteja diante de uma atleta. Já é uma realidade. Já estamos diante de uma atleta. Já estamos diante de uma atleta. Já é uma realidade. Hoje é uma criança. Tomara que a adolescência e tomara que a fase adulta dela sejam tão vencedoras quanto esse começo de trajetória. Olha o que ela tem de medalha. Se ela continuar esse caminho... Muito mais do que tu nos teus tempos de amador, Samuel. Ah, isso eu duvido. Isso eu duvido. Não viu o peito dela ali. Não, mas não viu... De umas 15. Não viu as que eu tenho lá em casa. Uma hora... Uma hora... Um dia desses eu vou trazer aqui minha coleção. Eu nunca vi uma medalha tua. De medalhas compradas, conquistadas. Ó, e futebol, futebol, vôlei, judô, jiu-jitsu, bocha. Eu nunca vi uma medalha. Tudo em campeonatos amadores. Feito, meu amigo. Valeu. Então tá. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau.